O Estado frente e os osleiros para o bairro da Bahia para o Brasil Jagar Guerra já autorizou Tem que passar agora Tem que passar agora, não pode tirar mais Aí vem, aí Vem o pé do machino do Jera Guerra Olha o copalo show Olha o Cavalo Show 1, vem, é pra fazer valer, segura! Voltando o Mr. Diego Freire, na ponta do protesto, eu faço a volta, vem ele, vem, é pra fazer valer, segura! É o Jaraminha Rock, vem de lá pra casa, vem, montando o Cavalo Show 1, na ponta do protesto, eu faço a volta do show, e o Jaraminha é aí, é pra fazer valer, segura! Vai lá pra passar, pra passar o Duy. Vem, gera guerra, recebe a ponta do protesto, eu faço a volta do show, a Jaraminha é pra fazer valer, segura!